Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra aulinha esse sapatinho aqui, é um mocassim, muito fácil de fazer e rapidinho também. Esses botãozinhos que eu estou utilizando, vocês conseguem comprar como botãozinho pra patchwork. É um kit que vem com vários modelinhos, num só, mas assim, com o mesmo tema. Tá? Igual esse aí, é conjunto desse, ó. Tá vendo? Tem outros botãozinhos aqui, por isso que fica um diferente do outro. Porque eu gostei dessa proposta, né? Então, eu fiz assim e achei que ficou bem bacana. O nosso sapatinho, ele tem lastex, tá? Pra poder facilitar aí a fixação no pezinho do bebê e ajustando conforme for crescendo, né? Esse sapatinho tem nove centímetros, serve em um bebezinho de um a três meses, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo sempre da estrutura do pezinho do neném. Bem, sem mais delongas, já vamos pra lista de materiais. Esses botões, não desse, exatamente desse, mas você vai encontrar outros modelos lá na JHP Metais, tá? No seu e com o seu ermilho. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dele e de todos os fornecedores. O sapatinho, esse pezinho aqui, molde, ele é da Karina Viamentos. Você consegue comprar o kit ou avulso. Ele é muito importante até mesmo pra quem gosta de fazer tamanhos maiores, porque através dele você vai medindo e vendo ali o que tem que mudar, o que tem que acrescentar quando você for fazer um tamanho maior. As minhas etiquetinhas são da Cuti Cutem, tem vários tamanhos, formatos, modelos, diferentes cores. Você pode escolher a seu gosto, tá? Deixo também o contato dela, da Karina Viamentos também, que eu falei anteriormente, aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos para as linhas. Utilizei todas as Bela, da Pinguim, tá? E só vou mostrar aqui as cores utilizadas, ó. De 72, 54. A cinza, que é a cor. 18, 19. E a numeração da cor azul marinho, que eu usei na sola, é 55, 13. Pode usar fio amigurumi, pode usar fio charme. E quem tem atenção de ponto bem folgadinho, pode arriscar fazer até no fio Anne ou Bela Fashion. O fio que eu usei tem 370 de tex, tá? Mas você pode, como eu já falei, usar outros tipos de fios também. Lastex, daí da cor que você, aproximar da cor que você fizer ali, aquele acabamentozinho nessa parte, tá? Ou pode ser o branco, que é o neutro, né? E vai com tudo e dá certo também. Ah, um detalhe importante. Se você não quiser ou não tiver botão, você pode usar velcro aqui, tá? Coloca um enfeitezinho, alguma coisa aqui, pra sinalizar, né, qual que é o pé direito e o pé esquerdo. Vamos precisar de tesoura. Agulha utilizada foi a 1.75. Você vai usar que você se sente mais confortável pra trabalhar. E também, importante, é que o seu ponto fique numa tensão boa, que não deixe o seu trabalho nem muito grande, nem muito pequeno. Vai testando aí, pela sola você consegue saber, tá? Mede e vê se vai ficar com as mesmas dimensões da que eu mostro aqui pra vocês. Agulha de tapeçaria pra remate. E a colinha de silicone, tá? Pode usar que você tem costume aí e que goste. Se você não gosta de usar cola, costura tudo também. Dá certo, tá? Não se prenda ao que eu mostro aqui, que é só uma dica, né, de como eu faço. Mas você pode adaptar pro seu modo de fazer do jeito que você gosta mais, tá bom? Pra cada pezinho, vamos precisar de duas solinhas dessa aqui. Há pedidos, eu vou medir aqui, ó, a parte do calcanhar, que fica com... É bem larguinho, parece que é fino, mas não é não, gente. Aqui, ó, três centímetros e meio, e aqui na parte da frente, fica com aproximadamente cinco, ó. Quatro centímetros e meio a cinco. Aqui tá dando cinco. E aqui, a medida interna aqui da nossa solinha é de nove centímetros, ó. Acredito ter passado todos os materiais, então, vamos produzir a nossa peça. Laço a agulha, pulo duas correntes, uma, duas, e na terceira eu faço dois meio pontos altos. Um e dois. As duas correntes que nós pulamos, elas representam um meio ponto alto. Eu vou pegar o marcador e colocar nessa segunda corrente, eu contando aqui, ó. Uma, duas, ó. Pra indicar onde eu vou unir a minha carreira depois. Após, nós vamos fazer cinco meio pontos altos. Em cada corrente, um pontinho. Quatro. E cinco. Após, uma sequência de oito pontos altos. Vai sobrar uma corrente lá no final. Feito os oito pontos altos, na última corrente eu faço oito pontos altos. Todos dentro dessa mesma corrente. Já tenho dois, três, até completar oito. Quatro. Pronto. Agora, eu vou trabalhar oito pontos altos. Deixa esse fio bem encostadinho aqui na base pra eu já vir arrematando ele entre os pontos. Laço a agulha e vou trabalhar um ponto em cima de cada ponto correspondente ao outro lado, tá? Eu vou trabalhar nas laçadinhas que sobraram das correntes, ó. Já vim aqui, já faço um ponto alto. Dois. Aqui na próxima alcinha. Três. E assim até completar oito. Pronto. 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 Agora, vamos voltar a trabalhar cinco meio pontos altos. Do mesmo modo, pegando na alcinha que sobrou aqui da corrente, ó. Três. Quatro. E cinco. E aqui, ó, exatamente onde eu tenho aqueles três meio pontos lá do início, no mesmo lugar, ó. Exatamente aqui onde eu fiz aqueles dois meio pontos, lembra? Eu vou fazer três meio pontos altos. Um. Dois. E três. Prontinho. E aqui, onde eu tenho o marcador, eu entro aqui com a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo pra prender o fio. Dessa forma, finalizamos a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, eu vou fazer... Esse fio aqui, você pode cortar, tá? O excesso. Vou fazer uma corrente, laço a agulha e nesse mesmo lugar aqui, ó. Nesse mesmo local, aonde eu emendei a minha carreira, eu vou fazer dois meio pontos altos. Um e dois. A corrente que fizemos, ela serve só pra dar uma alturinha pro primeiro ponto que a gente faz, tá? Não conta ela como ponto. E pra eu não me perder, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, pulando a corrente, dentro das duas alcinhas do primeiro meio ponto, eu vou colocar o meu marcador também. Já tenho um aumento no primeiro ponto, eu vou vir aqui pro segundo ponto. Lembrando, ó, que o segundo ponto fica com a alcinha um pouquinho mais aberta. Assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar mais pertinho. Uma alcinha fica mais no alto e a outra mais abaixo. Bom, eu vou pegar assim, desse jeito que eu consigo pegar nas duas alças. E aqui dentro, eu faço mais um aumento de meio ponto. No caso, serão três aumentos no próximo ponto, mais um aumento de meio ponto alto. Finalizei aqui, três aumentos de ponto alto logo no início da sola. Agora, vamos seguir fazendo cinco meio pontos altos. Oito pontos altos. Oito pontos altos. Pronto, e agora, nós temos aqui à frente aquele aumento de oito pontos, que a gente fez todos eles dentro aqui daquela mesma corrente. Então, nessa parte, nós vamos fazer pra cada ponto alto desses oito, um aumento de ponto alto. São um e dois pontos no mesmo lugar, ó. Dois pontos em cima do mesmo ponto. Já tenho dois aumentos, ó, no próximo, faço o mesmo. Um e dois pontos juntos, ó, no mesmo lugar. Já tenho três aumentos, eu vou fazer até completar os oito aumentos. Pronto, já tenho aqui os oito aumentos, e agora, vamos voltar a trabalhar oito pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base, cada pontinho seguinte. Após, nós vamos trabalhar cinco meio pontos altos. Um, dois, e assim até completar cinco. Três. Me restaram aqui, após os cinco meio pontos, três pontos livres, ó. Dentro de cada um desses três, vamos fazer um aumento de meio ponto alto. Igual fizemos no início. Um aumento de meio ponto. Dois. E no último ponto, meu terceiro e último aumento. Três. Pra unir a carreira, dentro aqui, ó, mesmo lugar aonde eu coloquei o marcador. Vou poder retirá-lo agora. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim a minha segunda carreira. Agora, nós vamos iniciar a última carreirinha. Que será toda em ponto baixo. A única recomendação que eu faço é que, quando chegar nessa parte aqui da curvinha, nessa parte aqui da frente, ó. Você trabalhar a tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? Pra que não... A sua solinha não emborque assim, ó. Não fique emborcadinha. Iniciarei aqui com vocês a terceira e última carreira. Uma corrente. No mesmo lugar onde você fez a união da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. A correntinha é só pra dar o tamanho, uma altura pro primeiro ponto. Vou vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e coloco aqui, ó, o marcador. E vou seguir fazendo um ponto pra cada ponto seguinte, ó. Um ponto baixo. No total, vamos trabalhar aqui cinquenta e quatro pontos baixos. No final da carreira, eu vou voltar pra fazer o arremate com vocês. Lembrando da tensão do ponto aqui nessa região, tá? Eu já volto. Pronto, já fiz aqui os meus cinquenta e quatro pontos baixos. Aí, como eu falei, ó, se ficar emborcadinho, você vem aqui e dá uma puxadinha assim, ó. Que ela acerta, tá? Os pontos deles vão ceder um pouquinho aqui. Aí, a sua sola vai ficar certinha. Bem, então, agora nós vamos fazer o arremate. No caso, você não vai unir aqui com o ponto baixíssimo. Vai cortar o fio. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Mas, você pode fazer o arremate que você achar melhor. Puxou aqui direto, vira a sola. Já vai pular esse primeiro ponto aqui onde está marcado. Entrar nas duas alcinhas do próximo ponto. Buscar o fio pra cá. Pode retirar até o marcador. E vir aqui, ó, no último pontinho. Entrando dentro do nozinho. Saindo lá no meio das duas alcinhas do ponto. Exatamente de onde sai esse fio. E traz o fio aqui pra baixo, agora, ó. Te passando direto. Formou uma nova alcinha aqui, ó. Aí, você vai regular o tamanho dela puxando aqui nessa pontinha. Regulou o tamanho, ficou do tamanho das demais alcinhas, ó. No caso, essa aqui é a nossa, nossas duas alcinhas novas. Você vem aqui no próximo ponto, ó. Pulando esse aqui. Traz o fio aqui pra esse lado. E depois, entra aqui no ponto anterior, ó. Nas duas alças. E leva o fio pra trás. Finalizando assim o seu arremate. E aqui está arrematadinha a sua solinha, tá? Agora, esse fio que sobrou, eu trago ele aqui pra baixo, mais pro centro da sola. Passo por baixo de algumas alcinhas. E faço assim, ó. Desse jeito, eu não preciso arrematar a sola com a agulha de tapeçaria. Finalizamos aqui a nossa sola de 54 pontos. No caso, agora, pra gente fazer um pezinho, vamos precisar de mais uma dessa. Bem, agora, nós vamos preparar a nossa sola pra podermos deixar esse detalhe aqui laranjinho. Então, nós vamos vir aqui pegando nas duas alcinhas da última carreira, tá? Dos pontos parte da última carreira da sola. Assim, desse jeito. Vamos buscar o fio. Deixando a pontinha pra arremate. E aí, vamos passar pontos baixíssimos. Vindo aqui, ó, pro próximo ponto. Faz o ponto baixíssimo. Pontos folgados, tá, gente? Não precisa apertar esses pontinhos, não, pra não emborcar a sola. Ó. Dentro das duas alcinhas. Busca o fio, passa dentro da alcinha da agulha. Vamos fazer isso até ficarmos com 53 pontos baixíssimos desse. No caso, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vai contando aí. Ou até chegar aqui, ó, nesse último... Nessas duas últimas alcinhas antes dessa primeira, tá? No caso, nessa última, nós vamos parar aqui e eu vou voltar pra ensinar o arremate pra vocês. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Pra fechar o ponto 54, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos cortar o fio. Puxou aqui direto, ó, pra cima. Gente, esse arremate aqui eu aprendi há muito tempo com a professora Lidiane Madeira. É o mesmo que eu uso quando trabalho com um solinho emborrachada, tá? Entra aqui dentro do mesmo lugar de onde você fez o último ponto, ó, saindo lá embaixo. E aí, esse fio aqui, você vai trazer ele pra cá, pra cima, passando dentro da alcinha do penúltimo ponto. Ó, vai ficar... Vão ficar dois fios saindo do mesmo lugar. Essa perninha que tá lá embaixo, lá pra fora, você vai passar ela trazendo pra dentro. Aqui, ó, passando por debaixo das... Da primeira correntinha que tá, do primeiro ponto. E o outro, você vai fazer o inverso. Vai levar ele lá pra fora. Aí, formou aqui o nosso último ponto. Você só dá uma puxadinha pra regular. Regular aqui o tamanho, tá? Agora, você vai vir aqui, ó, entrar aqui nesse buraquinho, vai puxar o fio lá pra baixo. É esse aqui. Traz ele lá pra baixo. E esse outro, você pode entrar aqui em outro buraquinho, ó, à frente. Saindo ali bem do ladinho e trazendo ele aqui pra baixo. Ó, e vai ficar assim a solinha. E agora, é só você trazer esses fios pra cá e dar um nozinho. Igual eu já mostrei lá. É... Aqui nessa solinha mesmo, no início, tá? Ou melhor, depois do arremate, ó. Trouxe o fio pra cá. Aí, já faz um nozinho. Deixa eu só acertar aqui a minha laçada. Pra ficar bem direitinho o arremate. Ó, aí, puxa assim pra não ficar repuxado. Ah, aí você firma esse nozinho e corta o excesso. Vou fazer o mesmo com o outro pedacinho de linha, tá? Com essa linha aqui, já volto. Bem, agora nós já vamos fazer a união das solinhas, tá? Eu já passei cola em todas as minhas duas solas. Você pode passar só em uma se você quiser, tá? E aqui, ó, só não passa cola nessa beiradinha. Aonde nós vamos precisar estar unindo a solinha depois, tá? Só nessa beiradinha aqui. Que você... Na borda que você não passa cola. E... Aqui no meio, você preenche tudo com cola. Agora, é só pegar uma solinha e unir a outra. Deixando borda bem paralela a outra aqui, ó. Ponto, se possível, na mesma direção do outro. Assim, ó. Pra que quando você for fazer a união com a agulha de crochê, você não tenha dificuldade, ó. Então, um ponto na direção do outro, ó. Assim. Aí, fica mais fácil. E... Na mesma direção. Na mesma direção, não. Assim, bem em cima um do outro. Pra não dar defeito aí na sua solinha. Na hora que você for unir. Não ficar uma mais pra dentro e outra mais pra fora, tá? O ideal é que fique uma em cima do... Um pontinho em cima do outro bem certinho. Bem, feito isso, aí você vai fixar bem, né? Esperar colar um pouquinho. E depois... Você vai começar a fazer a união com a linha, né? De crochê. Nós vamos usar, ó... As duas alcinhas da sola de cima e da sola de baixo também, ó. Essas duas alcinhas, assim. Uma esbarrada boa. Eu vou pegar aqui o fio da mesma cor da sola. Essa parte laranja, você deixa ela aqui sobrando, tá? Ó, deixa o pedacinho de linha aqui. Pra você fazer o arremate depois. E vamos seguir fazendo o mesmo que fizemos naquela hora pra passar a borda... Essa parte laranja. Ó, pegando as duas alcinhas de cada solinha. Assim, ó. Nós vamos passar uma carreirinha toda de pontos baixíssimos. No final, eu volto pra arrematar junto com vocês. Aí, vai ficando assim, tá? Eu já volto. Voltei aqui pra fazer o último ponto com vocês. Eu vou fazer o último ponto aqui, exatamente no mesmo buraquinho de onde sai esse primeiro. Como eu sei que é o primeiro, se guiando aqui por essa linha aqui que a gente deixou lá embaixo, ó. Você vê que ela está aqui nessa direção, exatamente desse buraco. Então, é aqui que eu vou fechar o meu último pontinho, meu ponto cinquenta e quatro. E aí, nós vamos cortar o fio. Eu fiz dessa forma pra ficar um pouco mais fácil, tá? Mas você pode fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na parte laranja. Bem, agora eu vou trazer esse fio aqui pra baixo. Vou pegar um pouquinho aqui na frente, ó. Sai lá em cima, bem do ladinho. E trago o fio aqui pra parte de baixo. Opa, ó. Cuidado pra não acontecer isso aqui, ó. De repuxar o fio laranja. Ó. Só dar uma puxadinha, arremate fica... Não fica perfeito, mas é mais fácil fazer assim do que da outra forma, tá? Agora, esse fio, um eu vou arrematar pra cá e o outro pra lá. Já inseri a linha na agulha, ó. E aqui, não precisa fazer grandes arremates, não. Vou pegando aqui, ó, entre a trama. Vou levar aqui por alguns pontinhos esse fio pra cá, ó. E aí, agora é só cortar o excesso. Aqui, não precisa de você fazer um arremate muito, é... Voltando com o fio não, tá? Que ele vai ficar bem firme. Eu vou fazer o mesmo aqui com esse fio e já volto. Solas unidas, agora a gente vai começar a fazer o corpinho, todo o corpinho do nosso mocassim. Vamos, então, achar o meio do calcanhar. No caso, a gente vai trabalhar esses pontos, nesses pontos baixíssimos. Porém, somente a segunda alça. Essa alça aqui de dentro, tá? Que está mais pro lado... Que está pro lado de dentro da peça, né? Mais pro interior. Bem, então, aqui a gente tem o meio. No caso, o meio, ele fica entre esse e esse outro ponto, ó. Tá vendo? Vai dar mais aqui na direção desses dois pontos. Vai dar divisão certinha do meio. Nós vamos andar dois pontos... No caso, três pontos, perdão, ó. Um, esse que faz divisão do meio. Um, dois, e aqui no terceiro ponto, nós vamos inserir a nossa agulha pra gente iniciar o nosso trabalho. Vamos prender o fio e a partir daqui, iniciar as nossas carreirinhas. Prendi o fio com uma correntinha. E agora, a gente faz aqui um meio ponto alto no mesmo lugar, ó. Um meio ponto. E vamos seguir com uma sequência de dezesseis meio pontos altos. Laça a agulha. Vamos pegar somente a alcinha de trás e já vamos aproveitar pra arrematar esse fio. Olha, as laçadinhas da frente, elas vão sobrar aqui. Vão ficarem em espera pra gente depois fazer um acabamento ali no final. Bem, eu vou seguir com os meus dezesseis meio pontos altos e já volto. Concluídos os dezesseis meio pontos altos, agora vamos caminhar com vinte e dois pontos altos. Da mesma maneira, pegando na alça de trás... Vamos fazer uma sequência de vinte e dois pontos altos. Já volto com vocês. Pronto, feito os vinte e dois pontos altos, agora vamos caminhar com mais dezesseis meio pontos altos. Eu vou voltar com vocês lá no finalzinho, tá? Quando eu tiver feito o meu último meio ponto, pra gente estar unindo a carreira juntos. Então, eu concluindo meus dezesseis meio pontos altos, retorno aqui. Pronto. E aqui, nós vamos ignorar a correntinha que a gente fez e entrar nas duas alças do primeiro meio ponto e fazer um ponto baixíssimo, unindo assim, então, a nossa carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer duas correntes somente pra dar altura pro primeiro ponto. Não vamos contar como ponto, igual fizemos aqui naquela correntinha que fizemos só pra iniciar o trabalho. Laço a agulha e aqui, ó, no mesmo lugar, após essa laçadinha, ó, no mesmo buraquinho onde nós unimos a carreira, vamos fazer nosso primeiro ponto alto. Trabalharemos um total de sete pontos altos, contando com o primeiro que já fizemos. Então, já temos dois, três, quatro, e assim até completarmos sete. Feito os sete pontos altos, vamos trabalhar uma sequência de nove e meio pontos altos. Já volto com vocês. Prontinho, já tenho os nove e meio pontos altos e agora vamos trabalhar vinte e dois pontos altos, sendo que vamos fazer assim. Vamos pegar um pela frente e trabalhar pontos em relevo. Um pela frente e um por trás, até completarmos a sequência de vinte e dois pontos altos. Esse eu tô pegando pela frente, agora o outro eu já vou pegar por trás. Um pela frente. Outro pegando por trás. E assim, vamos trabalhar vinte e dois pontos altos em relevo. Um pela frente e um por trás, eu já volto. Aqui no caso, eu já tenho, ó, um, dois, três e quatro. Já vou completar a minha sequência, tá? E retorno. Completei o meu último pontinho em relevo, ele foi... É, o último pontinho foi pego por trás, tá? Agora, a gente vai novamente iniciar a sequência de... Diz esse... É, de... Perdão, gente. A sequência de nove e meio pontos altos. O próximo pontinho, após esse em relevo, ó... É o meio ponto. Vamos pegar lá nas duas alcinhas... E dar sequência aqui a nove e meio pontos altos. Já retorno com vocês. Prontinho. E pra finalizarmos, sete pontos altos. Ponto sobre ponto. Já volto com vocês. Lá no finalzinho. Prontinho. Já tenho os sete pontos altos. E pra unir a carreira, vamos ignorar as duas correntes. Pegando nas duas alças do primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Carreira dois concluída. E agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma corrente. Laça a agulha. E aqui nesse mesmo buraquinho, onde nós fizemos a união da carreira, vamos iniciar dezesseis meio pontos altos. Já temos um, dois, e assim vamos seguir até completarmos os dezesseis meio pontos. Tendo feito os dezesseis meio pontos, agora vamos trabalhar onze diminuições em pontos altos. Laça a agulha, só que aqui a gente vai pegar atrás, ó, nessa laçadinha aqui do ponto, ó. Que fica logo abaixo das duas alcinhas. Esse é o próximo ponto que a gente tem livre. Então, abaixo, você vai pegar nessa laçadinha aqui. Vamos tirar dois. Laça a agulha. Limpa o próximo ponto aqui abaixo. Pegando atrás, bem abaixo das duas alcinhas de cada ponto, você encontra uma laçadinha, assim, na horizontal. E vamos fechar a nossa primeira diminuição. Laça a agulha. Busca lá, entra lá na alcinha, busca o fio. Laça a agulha novamente, tirando dois, deixa um na agulha. Laça a agulha. Pega lá o fio, tira dois. Ficamos com três alças. E agora, laçamos a agulha e passamos o fio por dentro das três alcinhas. Vou fazer só mais uma aqui com vocês. E já vou voltar depois com as minhas onze diminuições prontinhas. No caso aqui, a gente já tem uma, duas, vamos completar a terceira agora. Eu já retorno aqui com vocês. Olha aí, ficam as duas laçadinhas dos pontos aqui, como se fossem as correntinhas, tá vendo? Pra dar esse efeito aqui. Eu já volto. Concluí as minhas onze diminuições, e agora vamos voltar a trabalhar dezesseis meio pontos altos. Aqui nós temos esse último ponto em relevo, então, no próximo ponto, a gente já entra nas duas alcinhas, começa a fazer a nossa sequência de dezesseis meio pontos altos. Eu já retorno com vocês. E pra unir a carreira, a gente vem aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, ignorando a correntinha. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos iniciar agora a carreirinha número quatro. Vamos fazer aqui duas correntes, pra dar altura pro nosso primeiro ponto, laço a agulha, e no mesmo lugar aqui, vamos fazer um ponto alto. No mesmo lugar onde nós unimos a carreira, sempre fica um buraquinho. Já temos um ponto alto. E agora, vamos fazer mais cinco, completando a sequência de seis pontos altos. Feito os seis pontos, vamos trabalhar agora dez meio pontos altos. Concluídos os nossos dez meio pontos, vamos fazer agora duas diminuições de ponto alto. É a mesma que eu já mostrei pra vocês, tá? Só que aqui, a gente vai pegar nas duas alças do ponto, normalmente, ó. Entra no próximo ponto, busca o fio, laça a agulha, passa, tira duas alças, deixa uma, laça a agulha, próximo ponto, busca o fio. Laça a agulha, tira duas alças, deixa uma na agulha, ficamos com três, laça a agulha e passa o fio por dentro das três alças. Feitas as duas diminuições, agora, vamos fazer uma sequência de três pontos altos. Um, dois e três. E vamos trabalhar mais duas diminuições em pontos altos. Já temos uma diminuição e agora, a nossa segunda e última diminuição. Após, nós vamos voltar a trabalhar nossos dez meio pontos altos, igualzinho fizemos do outro lado. Concluídos os dez meio pontos, vamos fazer a nossa sequência de seis pontos altos. Seguindo em pontos altos até o fim da carreira. Pronto, e pra unir a carreira, ignorando as duas correntes dentro das duas alças do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo unindo assim a nossa carreirinha. Agora, a gente vai iniciar uma corrente e uma sequência de cinco meio pontos altos. Iniciando um meio ponto, dois, três, quatro e cinco meio pontos altos. Após, a gente vai trabalhar uma sequência de vinte e nove pontos baixos. Ponto sobre ponto, ó. Eu já volto. Feito os vinte e nove pontos baixos, agora, vamos trabalhar mais cinco meio pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. E aqui, pra gente finalizar, você pode vir aqui na primeira alcinha, nas duas alcinhas do primeiro ponto e fazer o ponto baixíssimo. Ou fazer um arremate aí, do jeito que você acha que fique mais fácil, tá? Eu vou fazer o meu assim, eu só vou cortar o fio. Que que a gente finalizou essa nossa última carreirinha, ó. Ficamos com um total de trinta e nove pontos, tá? Olha, eu finalizo assim, de uma forma mais simples, porque aqui a gente não tem importância se aumentar ponto ou diminuir. Não tem problema, que é a última carreira, tá? Então, aqui eu vou arrematar agora o fio. Olha, já enfiei o fio na agulha. Eu vou passar ele pra cá, trazendo pra fora. E vou arrematá-lo aqui. Vou colar depois um detalhezinho aqui nessa parte, então, não tem problema a gente fazer esse arremate por aqui, não. Mas, mesmo assim, faça um arremate bem bonitinho pra cá, o fio saiu aqui, aí eu retorno, pegando um pouquinho a frente, pelo menos a metade do percurso. Cuidando pra não repuxar aí a trama do fio, hein? E assim, finalizamos a nossa carreirinha número cinco. Já está arrematadinha, agora a gente vai fazer os detalhezinhos. Agora, nós vamos passar uma carreirinha de pontos baixíssimos, pegando assim, ó. Eu vou iniciar aqui do calcanhar, porque fica mais fácil pra eu arrematar aqui, aonde eu vou colar depois um detalhezinho. Esse aqui, ó. Trago o fio de fora pra dentro, pegando nas duas alcinhas, dois pontos da última carreira, eu vou passar toda uma carreirinha de ponto baixíssimo. E chegando aqui no penúltimo ponto, eu volto com vocês pra gente unir aqui bem direitinho, tá bom? Então, já volto. Olha, faltando um pontinho pra finalizar, aí eu já corto o fio. Assim. Puxo assim direto. Agora, eu vou entrar no mesmo lugar de onde sai esse fio, passando reto, ó, saindo com a agulha aqui, ó. Bem nesse espaço aqui, na frente desse pontinho, desse pontilhadinho. Só pra ficar bem bonitinho, tá, gente? Ó, em sair ali, aí agora, deixa eu ajeitar, aí agora eu vou pegar esse fio aqui e puxar ele direto, passando aqui por dentro desse pontinho aqui. Vai ficar dois fios saindo do mesmo lugar, ó. E aqui atrás fica certinho. Agora, eu pego uma perninha de linha. E passo, trago por baixo dessas duas alcinhas aqui. Pra parte de dentro. Entro novamente fazendo o contrário, levando outro fio pra parte ficar, né, pra fora. Bem, como eu falei que eu vou colar o detalhezinho aqui, então, não preciso me preocupar com um arremate muito bem feitinho aqui, não. Eu trago o fio aqui pra parte de fora e esse outro aqui, com cuidado, tá, gente? Eu vou sair com ele um pouquinho aqui, ó, um pontinho. Eita! Aqui, foi. Aí, aqui, você pode trazer ele um pouquinho mais pra baixo. Assim. E já fazer um nozinho. Ou se você quiser trazer os dois, as duas pontinhas e dar um nozinho com essas duas pontinhas, também dá certo. Faz aí do jeito que você achar aqui vai ficar melhor. Achar que vai ficar melhor. A língua enrolou, ó. Aí, aqui, eu vou fazer o outro nozinho. Eu dei uma desfiada. E agora, é só cortar aqui o excesso. Deixando aqui, ó, a pontinha de linha pra você passar a colinha e depois firmar bem esse arremate. Bem, tá pronta aqui essa parte. Agora, nós vamos fazer esse detalhezinho daqui, que vamos colar aqui e o outro daqui, tá bom? Vamos fazer primeiro esse, como eu já falei. Nó inicial e 19 correntinhas. Concluindo as minhas 19 correntes, eu retorno com vocês. Feito as 19 correntes, vamos laçar a agulha, pular 3 correntinhas e na quarta, vamos fazer um ponto alto seguindo. Fazendo mais 14 após esse aqui, né? No caso, 15 pontos altos, contando com o primeiro que a gente fez. Lembrando que as três correntes que pulamos servem como um ponto alto. Então, aqui a gente já tem três pontos, vamos ficar com um total de 16 pontos na... É... É, total de 16 pontos, tá, gente? Só pra não embolar muito. É só isso. No fim da carreirinha, eu volto com vocês. Falei número errado pra vocês. A quantidade de pontos total foram 17 pontos, tá? É... Aí, chegando aqui no final, você pode contornar aqui em ponto baixíssimo até aqui, se você quiser que fique mais bonitinho. Mas eu vou deixar assim, simples mesmo. Vou fazer uma corrente apertadinha e vou cortar aqui o fio. Ó, desse jeito. Aí, é bem simples, como eu falei pra vocês. Nem tinha feito a corrente. Faz a correntinha. Ela desfeita. E aí, agora a gente vai reservar pra depois colarmos ali na nossa peça. Vamos fazer agora essa outra tirinha aqui. Nó inicial e 21 correntes. Fiz as 21 correntes. Aí, agora a gente vai laçar a agulha. Vamos pular um, dois, três. Na quarta corrente, vamos iniciar aqui 17 pontos altos. Um ponto pra cada corrente. Contando com essas três correntinhas aqui, nós já temos um ponto alto no total, quatro. Vamos ficar com um total de 18 correntes. Vai sobrar uma correntinha ali no final, que a gente vai fazer de uma forma diferente o nosso último ponto, tá? Então, 18 pontos que teremos que ter aqui, contando com as três correntinhas do início. Olhem, agora o último pontinho, a gente vai fazer três correntes. E já vamos vir aqui, ó, dentro da última correntinha. E fazer um ponto baixíssimo. Pra prender essas três correntes que vão representar o nosso último ponto, ponto 19. Feito isso, aí, agora a gente vai seguir, ó, pros próximos pontos na alcinha da correntinha que sobrou, fazendo pontos baixíssimos. Contornando, ó, a nossa peça. Chegando aqui, ó, no nosso último pontinho, que é representado por três correntes, a gente vai continuar subindo. Eu já vou voltar pra mostrar pra vocês, tá? E vamos fazer um outro contorno aqui, de pontos baixíssimos. Ou outro contorno não, vamos fazer um contorno aqui também, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Olha, chegando aqui no finalzinho, aquelas três correntinhas dentro de cada uma, a gente faz um ponto baixíssimo. E aqui, nessa parte, nós vamos pegar aqui no meio do ponto, ó. No meio das duas alcinhas do ponto. E vamos... Fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho. Chegando aqui, no finalzinho, eu volto. Pronto, e aqui nas três correntes da lateral, vamos fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha também. Aí, aqui, a gente já inicia pegando no meio dos pontos baixíssimos que a gente fez aqui na parte de baixo, ó. Pegando lá no meio do ponto. Assim. No meio do ponto, não. No meio das duas alcinhas. Desse jeito, ó. Pode pegar assim, ou passar com a agulha direto. Ó, assim, ó. Tá? Fica aí à vontade. Eu vou pegar só no meio da alcinha mesmo, pra não ficar muito rígido. É pra ficar com essa laçadinha, ó, aparecendo aqui também, tá vendo? Tá? Fica igual a parte de cima. E enlarguecer um pouco mais essa tirinha. Quando eu chegar aqui nesse último pontinho, eu retorno. Pronto. Agora, a gente vem aqui, ó. Corta o fio, tá? Não precisa subir aqui com a carreirinha, não. Só até aqui nesse último pontinho. Tá bom? Na base, né? Do último ponto. Aí, esse fio, agora a gente entra aqui... No próximo espacinho que a gente tem, não precisa sair aqui no meio do ponto, não. Você pode sair na lateral aqui, igual eu fiz. Traz o fio aqui pra parte de dentro, tá? E faz um arremate aí... Com a agulha de tapeçaria, tá? É bem fácil, faz o arremate por aqui, assim, que vai dar tudo certo. Vou arrematar esses dois fios e já volto. Ah, no caso, gente, você vê o lado que você vai colar. O lado que você vai colar, você pode só trazer o fio aqui pra cá, ó, e dar um nozinho. Porque depois você vai passar a cola e fixar ali no sapatinho, não vai ter problema, tá bom? Olha, e aqui, ó, já dei um nozinho em uma linha. Vou dar na outra perninha de linha também, ó. Essa parte a gente vai colar, aí não vai aparecer esses arrematezinhos aqui na parte de trás. Fez o nozinho, aperta o nó e corta o excesso de fio. Aqui a gente poupa o esforço de fazer arremates, né, com a agulha. E aí tá arrematadinho. Agora, a gente vai colar essas peças no nosso sapatinho. Primeiro, vamos colar essa tira aqui na parte da frente, ó. Eu já tenho o pezinho esquerdo pronto. Então, pra fazer o pezinho direito, eu vou colar a tira aqui desse lado, né? De maneira que a botou aí pra esse aqui, pra fazer o meu pezinho direito, tá? Vou passar a colinha aqui ao lado que eu deixei o nozinho da linha. E nesse aqui eu arrematei com a agulha de tapeçaria, pra não aparecer, né, não ficar feio. Mas aonde eu vou passar a cola não tem importância. Ó, passei a colinha e agora é só fixar ali, após aquele detalhezinho que a gente tem de ponto sem levo, tá? Eu vou olhar mais ou menos a altura que eu colei esse, ó. Um pouquinho acima da primeira carreirinha, ó. Vou fazer o mesmo aqui. lateralizando um pouco essa tira. Aqui pegou, ó. Bem acima dessa carreirinha. Então, aí você vai ajeitando a sua tirinha pra colar certinho. Vou dar uma puxadinha pra ela chegar ali no lugar. E assim vai ficar, tá? Depois que secar, eu vou pregar o botãozinho aqui, bem aqui. Pra poder ficar certinho igual esse aqui, ó. Você pode olhar também a direção que você pregou o botão. No caso aqui, ó, pra mim vai dar nessa carreirinha aqui. Tá? Aí, um pouquinho a frente desse detalhezinho, você prega o seu botão. Seguindo aí a direção certinha que você pregou o primeiro pra não ficar desigual. Bem, eu vou fazer primeiro o acabamento na sola pra depois colar esse detalhezinho aqui, tá? Pra ficar mais fácil e não comprometer aqui a minha colagem. Então, com a sola com o acabamento já fica com menos risco de você errar. O acabamento a gente vai iniciar de alguma partezinha aqui do calcanhar, tá? Pode ser mais ao lado pode ser um pouquinho no centro aí onde você quiser. Vamos pegar essa alcinha que sobrou da amarelinha sempre dá uma puxadinha nela e essa alcinha da beiradinha dessa carreirinha que a gente passou de pontos baixíssimos na hora que unimos a sola. Eu vou tentar melhorar aqui o brilho pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, então é alcinha amarelinha e essa aqui de fora da solinha colorida. Você vai pegar aqui a mesma cor da sola que você usou trazer pra cá formando a primeira alcinha e vamos trabalhar pontos baixíssimos dessa maneira repetindo o mesmo nos demais pontos. Ó, pegou a alcinha levantou um pouquinho pra ela ficar mais folgadinha pega outra alcinha e faz ponto baixíssimo. tentando focar um pouco mais aqui, ó, aqui alcinha de fora então você pula essa alcinha aqui essa primeira alça pega essa segunda tá? E assim vamos trabalhando pontos baixíssimos até o finalzinho da carreira aonde eu vou estar voltando aqui com vocês mais, tá? quando eu chegar aqui nesse último ponto eu volto pra fazer juntinho com vocês vai ficando assim, ó os pontilhadinhos em amarelinha aparecendo desse jeito eu já volto olha, eu cheguei aqui no final até esqueci de mostrar eu fiz o último pontinho e aí agora eu vou trazer esses fios aqui pra baixo pra eu arrematá-los aqui no fundo aqui da sola é só trazer eles com jeitinho pra parte de baixo ó esse eu trago pra cá eu vou arrematar ele aqui tá? nessa carreirinha de pontos de meio pontos eu vou fazer o mesmo com esse outro fio vou trazer ele pra baixo e arremato os dois aqui de uma vez aí ficou assim o acabamento com os pontilhadinhos eu já volto fios arrematados agora eu só vou pegar o meu lastex e vou começar a passar pontos baixíssimos bem apertadinhos pegando aqui ó é nos pontos baixíssimos mesmo tá gente assim ó passando a agulha ali desse jeito pra gente conseguir prender aqui nosso lastex mesma coisa como se estivesse trabalhando com a linha normal ó entrou pegando as duas alcinhas difícil vai ser pra focar né assim aí puxou bem apertadinho pra dar aquela elasticidade se você deixar frouxo folgado aí não vai é ter o efeito que a gente precisa aperta e assim você vai fazendo em cada pontinho ó apertou tá a gente vai passar começando aqui pela frente porque aqui a gente vai dar um nozinho no lastex não vai aparecer porque essa tirinha vai ficar aqui por cima ou se você quiser pode começar daqui também e como ainda não colamos o detalhe você pode trazer o lastex pra cá e arrematar aqui também tá bom fica aí a seu critério pronto finalizei aqui a minha carreirinha corto o fio eu sempre deixo um pedacinho grandinho porque eu gosto de arrematar essa pontinha além do nozinho que eu dou gosto de fazer aqui o arremate com agulha de tapeçaria ó dou vários nozinhos você pode fazer essa parte do jeito que você gosta de fazer normal tá do seu que você já tem costume eu prefiro passar ele assim que dura mais tá o sapatinho ele vai durar bastante então o ideal é que esse lastex não perca elasticidade tão rápido tá então por isso que eu passo ele assim de uma forma que vai ser mais durável bem eu vou agora arrematar essas pontinhas com agulha de tapeçaria aqui nessa carreirinha pode ser pelo avesso eu consigo arrematar aqui pela parte direita mesmo do sapatinho sem aparecer então eu vou fazer assim depois eu volto aqui pra gente só colar esse último detalhezinho ou melhor já vou colar com vocês porque a gente poupa tempo aqui como eu já sei mais ou menos onde ficou o meio eu já vou passar a cola aqui no meio pegando aqui da base até lá em cima hoje sei mais ou menos a largura ali também que eu vou precisar mas você pode vir e fazer o contrário passar aqui eu medir né até onde que vai agora é só tirinha coloca bem lá na base abre ela um pouquinho assim pra você conseguir acomodar bem aqui ó no comecinho pra ficar com um acabamento bem bacana ó aí acomoda ela aqui vê mais ou menos até onde qual ponto você vai precisar passar a cola no caso aqui pra mim é até aqui nesse ó e aí você passa no detalhezinho também ó aí dá pra fazer dessas duas formas passando direto aqui na no sapatinho e também dessa outra forma que eu acabei de mostrar aí você passa um pouquinho de cola é coloca centraliza né bem na divisão do do calcanhar e depois você acomoda ela aqui vendo até onde que vai e depois só passar cola eu vou fazer assim ó levantar um pouquinho e esticar a peça pra eu acomodar bem certinho de maneira que quando o bebezinho encalçar esse detalhezinho não esgace né então ele precisa acompanhar a extensão aqui o comprimento a altura quer dizer certinho essa outra parte a pontinha eu passo cola aqui desse lado e aqui também porque a gente vai embutir ele aqui ó vou dar uma puxadinha porque colou aqui vamos embutir aqui nessa pontinha nessa beiradinha assim ó aí agora é só esperar colar se você quiser sentir mais confiança costurando você vem aqui e dá um pontinho aqui desse lado e o outro aqui aí vai ficar mais firme tá bom bem então é isso eu vou arrematar esse fio depois eu só vou botar aqui e volto aqui tá pra gente concluir vou colar minha etiquetinha também já volto e aqui está finalizada a nossa peça essa aqui foi que eu acabei de fazer com vocês já colei minha etiquetinha e é isso espero que vocês tenham gostado tá e muito obrigado pela companhia e até um próximo vídeo e aí e aí e aí